Gente, eu tô aqui pra dar um alerta muito importante pra vocês, novamente, como vocês já ouviram eu falar sobre o Rio de Janeiro. Eu tirei as cartas agora, a cigana me mostrou, e tem um risco muito grande. Como eu falei da água, engoli Rio de Janeiro como se fosse um tsunami, eu vejo muitas mortes. Então, alerta, avisar, não precisa debochar. Quem não acredita, ok, mas quem acredita na espiritualidade, já vem há seis meses falando sobre isso, e depois que acontecer, não adianta chorar. Rio de Janeiro vai ocorrer como se fosse um tsunami, eu não sei explicar pra vocês, mas eu vejo isso há muito tempo já, e eu venho tentando passar de várias maneiras. Então, deem atenção ao que tá acontecendo, por favor, porque são vidas, né, gente? Não é árvore, não é folha, são vidas, né? Então, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puder, porque eu tenho certeza que tem gente muito debochada que não acredita assim, quando acontecer, não adianta ficar me marcando, porque aí já foi feita a coisa ruim, né? Então, vamos orar pelo Rio de Janeiro? Então, vamos orar pelo Rio de Janeiro. Então, vamos orar pelo Rio de Janeiro.